Para qualificar o elenco colorado, o Vila Nova trouxe para o sistema defensivo o lateral-direito Lucas Mazete. Até estreou contra o Cruzeiro. Foi um grande jogo, cara. Foi uma bela estreia. Fizemos um grande jogo, com comprometimento e trabalho de todos. Eu acho que temos grandes chances de conseguir muitas vitórias durante esse ano. E a questão da ambientação aqui, cara. Então, foi muito boa. Eu não conheço muito aqui. Não sou novo na região. Nesses últimos dias, resolvi ficar aqui e conhecer mais o clube. Então, acho que é isso. Muito feliz de estar aqui. Muito feliz em vestir essa camisa aqui. E espero fazer um grande trabalho aqui no Vila. Lucas está otimista quanto ao futuro do Tigrão na Série B. Eu acho que a vitória está muito próxima. É o trabalho que, desde quando eu cheguei, faz uma semana. Desde quando eu cheguei, existe um grão de trabalho por trás. Grande comprometimento, tanto de comissão quanto de jogadores. Então, esse ano a gente tem uma longa temporada ainda. Tem muitos jogos, mas eu acho que a questão da vitória vai vir, vai vir, vai chegar. Então, é só questão de tempo e manter o trabalho que a gente está fazendo. O Vila joga sábado contra o Guarani. Bom para o jogador, que vai treinar mais em seu novo time. É uma semana muito importante para a gente. É uma semana cheia, né? É muito bom quando a gente tem uma semana cheia para poder trabalhar vários aspectos. Questão técnica, tático. Então, e até mesmo a gente tem a questão do tempo a favor da gente, né? E pode ter certeza que o trabalho está sendo muito bem feito. A semana está sendo excelente. Muitos trabalhos. Então, a questão é dar sequência no trabalho mesmo, para chegar no final de semana e a gente tentar sair com a vitória de lá.